Mas não existia um enredo, não existia uma história que as escolas hoje apresentam que eles desenvolvem o samba de acordo com o enredo, né? Aí divide as alas, né? Hoje tem escola de samba aqui com mil componentes, dois mil, como é o caso da Zeridum e da Brasa também, que apresentou um discípulo com quase duas mil pessoas, mil e quinhentas pessoas. Mas não deu certo. Esse modelo carioca não dá certo. É preciso o Carnaval de Terezinha, é preciso ser repensado, ser estudado. Agora, essa coisa do presidente da Liga Independente das Escolas de Samba, seu Jamil Saig, promover... Eu sou contra essa questão de copiar o modelo do Carnaval Carioca. Mas aí por que o Jamil é o ponto chave desse negócio? É o ponto chave porque ele, como presidente de uma liga das escolas, ele deveria chamar os dirigentes das escolas de samba e planejaram-se, planejaram-se, organizaram-se a partir de um calendário anual, porque não se faz nada esperando só pelo desembolso de... E prestação de contas que não tem? É, algumas escolas até hoje tem, por exemplo, esse Carnaval feito nas praças, tem escola de samba que até hoje não fez a prestação de contas. E eles ficam chateados quando se questionam para o destino desse dinheiro, por exemplo, da praça. Vamos aí. A praça não levaram nem sem componente, sem foliões. Não levaram o Carval de Góres. Era tudo dentro do ônibus? Cabia tudo dentro do ônibus. Bateria com tudo. Então, é preciso ser questionado, ser trabalhado nisso. Eu sou a favor do Poder Judiciário, na pessoa da promotora Leila Diniz, que embargou... Você acha que ela está certa? Ela está certíssima, porque, olha, a Prefeitura poderia ajudar também, mas a partir de recursos financeiros mostrados pelas próprias escolas de samba, rapaz. Não há nenhum registro de calendário anual feito por escola de samba nenhuma. Outra história, para a Boi Dormir, nenhuma escola de samba de Terezinha fazem trabalho social. Nenhuma fazem trabalho social. Você vê aí que na época das enchentes, as escolas de samba, nenhuma se organizou para fazer uma apresentação, para pedir donativos ou roupas para a sociedade piauense, para que fossem levados para as pessoas que foram atingidas pelas enchentes. Então, que trabalho social elas fazem? Se fazem, não desenvolvem aqui. Nada. Aí fica um chateado, o mais chato é que o dirigente de escola de samba, fica um chateado quando a gente começa a cobrar isso, a fazer esse questionamento. E não dá certo. O modelo carioca. Resumindo, você acha que a promotora está certíssima.